Fala aí galera, beleza? Elie Fernando Game pra mais um gameplay galera Hoje é dia de Warzone aqui no canal Jogando uma partidinha modo solo pra vocês Mano, vamos ver o que acontece aqui Porque mano, o bagulho é tanto FPS que eu tô jogando Que eu tô mano Esse aqui velho, também tá lindo demais esse jogo Como pode um jogo grátis ser uns grafitos tão da hora Vamos já pular pra cá Vamos, 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 vamos Vamos que vamos E é isso, vamos que vamos Não deixa aí de se inscrever e comentar galera Deixa aquele likeão E é nóis molecada Vamos aqui ó, pegar logo os bagulhos, os Breguenite Preciso de coletinho Será que eu já ouvi alguma coisa Galera, tentei já gravar já hoje Já comecei morrendo, tá ligado Ai caralho Vem, 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 vem pro pai Vem Caraca, molecada Deixa ele vir, deixa ele vir Que tem um Breguenite ali Vem Vem O jogo é tenso, né mano O jogo é da hora esse jogo Cê é louco, delícia Sumiu, fi Arregou Ah, no hipfire, moleque Morreu no hip, rapaz Tá tirando, doido Que arma que é essa aqui? Quero não Ah, mano Essa foi boa, hein Tava camperando lá em cima É sério que cê vai vir Levar uma com nós Vamos pegar essa arma aqui mesmo dele Não tem mira, né Essa outra aqui ó Vamos levar essa aqui mesmo Beleza Vamos lá Deixa eu pegar esse bagulho aqui Eu curti Dá pra pegar não Não dá pra desmontar, né Beleza Vamos lá Rapaz Tem gente acima Firmeza Tá tenso, mano Esse jogo é muito tenso A primeira que eu já joguei, galera Já morri hoje, mano Tentando gravar o gameplay, véi Cê é louco E aí eu morri Aí eu levei o cara na prisão Tá ligado? Só que aí, véi Aí eu fui jogar Já morri Soldado inimigo a caminho Cadê ele? Tá em cima, né Inimigo lançou um vante avançado A gente tá exposto De shot, cara Olha Como pode, mano Ele me ouviu, véi Acho que ele tinha me visto Sei lá Ele tinha me marcado Galera Vamos tentar Passar da prisão aqui É isso aí Esquerda Cês curtam, mano Eu não tô jogando muito É muito FPS Só tem os BF Que eu trago pro canal Tem também O O Back For Blood Né Não sei se é assim A pronúncia correta Enfim É muito FPS, mano Eu não tô conseguindo Dar tempo de gravar Tá ligado? O bagulho é louco O processo é lento Mas é isso aí Espero que cês Entendam e compreendam Se eu não jogar bem, mano Mas é de coração A gameplay Tá ligado? Vamo que vamo, pai Vai me catar Ah, maluco Dois, hein Dois Carregamos dois Boa Duas baixas Haha Cê é louco Não ganha, mano Cê é doido É da hora Cê é demais Esse jogo é Delícia Gameplay solo Pra vocês Usa o parakedos Boa Não sei se tem gente Em cima da gente Aqui, mano Uh Olha isso aqui Cê é louco, hein Isso aqui faz o quê? Que eu não entendi nada Comenta aí, galera Nossa, meio tranca aqui Vamo ver Ó Vindo gente de lá É isso aí Record de like aí Pras mortes que o pai fez Beleza Beleza Essas bandeirinhas aqui Pegando a manha, galera Tô aprendendo ainda Pode ver que é o Acho que é o quarto Ou quinto do gameplay Esse bagulho Olha, esse bagulho Infante inimigo acima O cara Chegou ali E o headset Ajuda demais Isso aqui Cadê? 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 Tô ouvindo passos, véi Coletinho, cadê coletinho, papai? É com silenciador, será que os caras escutam? Ah, galera, deu desespero, achei que ele ia me atropelar, mano Saiu, ó É isso aí, espero que vocês tenham curtido Até o próximo gameplay, tamo junto, valeu, falou, fui! Abraço! Estamos evoluindo, hein? Valeu!